Justamente por causa dessa bagunça, eu fiz questão de me diferenciar. Pra que não confundisse com o cara que vem de curso de mentalismo, como se fosse deixar o cara o mestre da derrução. E aliado a isso vem a leitura fria. E o que é a leitura fria? Não é mentalismo. Tá dentro. Tá dentro, né? Tá dentro. Posso pegar uma manjujuba? Claro. Tá começando a ficar amargo. Deixa eu pegar também a manjujuba. Quer uma manjujuba ou uma mandíbula? Toma. Pegou? Agora, tenta pegar aqui. Pegou? Aí, rapaz. Bom, não tem... Machucou, hein? Tá de machucar com jujuba. É. Foda, né? Nossa, cara. É foda. O cara tem as marcas aqui, né? Se fosse um amendoim... Não, dá processo. Foi agredido com uma jujuba. Ao vivo. Ao vivo. Eu tenho prova. Tem prova, tem prova. Tem evidência. Científica. Usou metodologia. É. Então, não tem como falar sobre leitura fria sem falar de Bertrand Forer, que é um psicólogo. Foi um psicólogo. Professor de psicologia. Um belo dia ele chegou e falou, vou fazer uma experiência com meus alunos. Entregou um teste de personalidade pra eles. Perguntas comuns, né? Em tal situação, como você lida e tal. Todos os alunos responderam. Tá. No dia seguinte ele chegou com o resultado. E pediu pros alunos avaliarem. Em média, de 0 a 5. De 0 seria, caralho, tem nada a ver comigo. E 5. Nossa, sou tão eu. Perfeito. Acertou. A avaliação teve em média 4,7 ou 4,3. De acerto? De acerto. Caramba. Na avaliação, os alunos, né? Claro, claro. Que nota você dá pra avaliação? Pô, deu uma nota 4. Falou muito bem. Acerto. Me descreveu muito bem. Só tem um probleminha. Todos receberam o mesmo resultado. E todo mundo achou que era pra ele. Com frases que ele tirou de onde? Duvido acertar. De onde, mandíbula? Chuta. Da própria cabeça. Da Bíblia. Duas boas respostas, mas não do horóscopo. Ah, era o mais fácil, cara. Mais fácil. O que esse experimento mostra? E ele foi replicado, replicado e replicado. Assim, ele é uma das coisas que tem muita fundamentação, assim. Testado várias vezes. As pessoas tendem a interpretar como específico definições que são genéricas. Isso é a base da leitura fria. Agora, é claro, se eu tô presencial, certo? Eu posso usar tanto essas descrições genéricas como alguma coisa que eu observo. Por exemplo, se eu olho pra você e já vejo uma aliança no seu dedo, eu posso começar o nosso papo falando. Eu sei que cada decisão que você toma demora um pouco, porque você não tem que pensar só em você. Não é mais como era naquele tempo e tal. E por mais que você saiba que tem algo em você, alguma habilidade que ainda não deu o retorno que deveria dar, você pensa se é a hora certa de fazer isso. E ao mesmo tempo, tem pessoas esperando de você algo diferente daquilo que você espera de você mesmo. Cara, isso às vezes causa um conflito. Isso é tão eu, cara. Ah, é porque eu sou aquário. É! Nossa! Mas é isso, cara. Isso é a leitura fria. E pela minha reação, também você vai readaptando, né? Total, perfeito. Isso é um ponto muito importante. Por exemplo, eu posso jogar uma frase bem nada a ver, assim, pra tentar ser específico. Tá. Tá? Cara, tem uma pessoa que você conheceu na sua infância que retornou faz pouco tempo na sua vida. Aí eu vejo a sua reação. Se eu vejo que você vai falar, não, eu não digo retornou fisicamente, que você reencontrou. Retornou em pensamento. Ah! Você tem tido lembranças do seu passado, essas pessoas vêm na sua mente o tempo todo. Faz sentido isso pra você? Faz. Pronto. Eu nunca erro. Exatamente. Eu já fiz aqui uma leitura corporal com muitas aspas, tá? Ó, metaforando. Não, não, me calma. Mas se você esboçou uma reação negativa, eu vou ressignifico. Eu nunca erro. E se eu falasse assim, não, não, nem isso, eu não pensei... Ah, mas não tem, porque é muito genérico. É. Quem não pensa em alguém no passado ou em pessoa... Até porque eu expandi, você viu? Primeiro eu falei pessoas, uma pessoa. Depois eu falei momentos do seu passado e pessoas. Aí não tem como. Aí eu vou pro genérico, entendeu? Ou se chega não, 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 eu simplesmente falo, olha, isso é o que eu tô vendo, eu não te conheço. É. Eu não quero. E quem tá vendo de fora, ó que cuzão, não quer nem admitir. É verdade, né? É foda. Cara, mas isso funciona muito. Isso é linguagem fria. Isso é leitura fria. Ah, leitura fria. Leitura fria. E leitura quente existe? Sim. A leitura fria é se eu não sei nada. Tá. Certo? Então eu vou ali no genérico e tal. Só cara, isso pra quem é bom, claro, depende muito da pessoa estar disposta, né? Estar suscetível a cair nisso. Agora sim, se você procura um vidente, um paranormal, você já está aberto, né? Senão você nem estava ali. Exatamente. Então, leitura fria é sem saber nada. A leitura quente é quando eu tenho uma informação sobre você, que você não sabe que eu tenho, e eu finjo que estou recebendo isso de outro lugar. Então, por qualquer razão, eu pesquisei a sua vida. Tá. Brevamente, claro. Descobri que tem um amigo seu, do passado, que morreu. E que chamava, sei lá, Rodrigo. E hoje em dia, com rede social, é muito mais fácil fazer isso. Muito. Mas eles faziam isso sem rede social. Sim. Mas com rede social, claro. E aí tem até um caso que nós podemos comentar aqui, que é, putz, é um negócio assim... Aí, beleza. Você não sabe que eu sei isso. Tá. Aí você vem até mim... O Rodrigo mandou falar pra você deixar ele ir, senão você vai ficar pensando nele. Sabe? Ele está em paz. Era a hora dele. O cara sabe. Exato. Mas é assim, é alguma coisa que eu já sei, que eu pesquisei. Ou em rede social, ou porque eu fosse no seu lixo, ou porque eu já observei você. Não importa. Eu já tenho essa informação e aí eu finjo que estou recebendo ela na hora. Pô, teve um médium, matéria fantástica. O cara fazia psicografia. Falou que tinha feito mais... Bom, psicografia acho que todo mundo sabe, mas quem não sabe, é quando um médium, supostamente, escreve uma carta guiado por espírito de alguém que já morreu. Cara, o espírito do vivo que não vai ser, né? E aí, beleza. Ele fazia psicografia, vira e mexe, entregava pra alguém a psicografia. Aí acontece, uma das psicografias dele, é uma criança que havia morrido, a mãe foi lá. A psicografia falava assim, olha, eu não sei porque que está pedindo o endereço, mas eu vou falar, o endereço que eu lembro é rua tal, 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 tal. Deu o endereço. Aí a mãe recebeu a carta. Caralho, mas eu nunca morei nessa rua. Errou feio. Errou feio. Não, aí a mãe colocou o nome dela no auxílio à lista e descobriu que por um erro, o nome dela está associada a esse endereço no auxílio à lista. Caramba, os espíritos erraram. A internet dualenta com problema. Esse nome, esse endereço só aparece associado ao nome dessa mãe em dois lugares, na carta psicografada e no auxílio à lista, em lugar nenhum mais. Ela nunca morou lá. Foi um erro, cagado, sabe, assim. Total. Total, alguém digitou errado. E casos como esse tem milhares. O Chico Xavier, então, ele não psicografava? Como que era o esquema dele? Nossa, você quer tomar hate mesmo, né? Não, eu estou perguntando pra você. É do caralho. Isso é o fora do podcast. Você consegue fazer o convidado falar o que você quer que seja falado e fica... Foi ele que falou. Foi ele que falou. Não, eu estou perguntando, né? Então, o Chico Xavier... É o Chico Xavier. Ele tem uma história muito grande. Ele fazia aqui, né? Ele fechava aqui. Sim, sim, sim. E escrevia. É. E falava assim, né? O que tem que ser levado em conta é que, mesmo sem... Mandíbula. Tá debonchando, cara, da crença dos outros? É, mandíbula, você tá rindo. Não fui eu, cara. Ele...